Eu já estou com o presidente Edson Campagnolo, ele é presidente do sistema FIEP. E hoje é um grande dia para o SESI e SENAI. Por quê? Porque nós estamos inaugurando uma unidade lindíssima e um prédio arrojadíssimo. Vocês acompanharam no programa Nossa Casa, eu fiz a matéria e o programa inteiro daqui com o Joucir. E foi muito bom poder conhecer todo o prédio. Eu estou super feliz, presidente, em estar com você neste dia que é tão importante para vocês. Olha, a sua felicidade também me contagia, porque já me informaram de que foi um sucesso absoluto esse seu programa. Eu agradeço a maneira que você fez a cobertura. E eu fico feliz que em 20 anos do SENAI aqui em Moarama, a gente pode ter demorado um pouco para ter uma unidade própria. Mas essa unidade que está aqui, eu posso assegurar para os ouvintes de Moarama, para os 21 municípios que a gente atende com essa unidade, que o que existe de melhor dentro da unidade do SESI do Paraná, ele justamente, ele está aqui em Moarama. Então, parabéns para a comunidade, parabéns pelas lideranças locais, parabéns por todas as pessoas que contribuíram para que isso acontecesse. E eu estou tanto feliz quanto você de estar neste dia inaugurando aqui, hoje que é o primeiro dia do primeiro semestre de 2016. Praticamente um ano que, infelizmente, para o setor industrial, que passa por uma dificuldade, quase que ele não começou. Mas nós estamos aqui num dia de alegria, de muita satisfação, descerrando essa placa, mas essa unidade já está trabalhando, isso me deixa mais feliz. Presidente, você sabe que a cidade de Moarama, mais ou menos, tem 100 mil habitantes, 106 mil habitantes? Com um prédio tão lindo, arrojado, enorme, vocês estão depositando todas as fichas possíveis nisso tudo, nesse empreendimento? Então, esse investimento, ele faz parte justamente do recurso, e é bom a gente falar para aqueles que nos ouvem, que o SESI, o SENAI, o IEL e o FEP, ele não é público, ele é privado. Tudo isso daqui, os recursos, é o dinheiro do industrial, do empreendedor, que deposita e que nós fazemos essas obras em todo o estado do Paraná e em todo o Brasil. Muita gente acha que isso aqui é do governo. Tem gente que acha que o SESI é governo, que o SESC é governo, que o SENAI é governo, não é governo. Isso aqui é uma entidade privada. Então, nós temos a responsabilidade de receber os recursos e de devolver para a comunidade em forma de serviços. Então, essa unidade que realmente você falou, uma unidade bonita, bem construída, bem edificada. A empresa que venceu a concorrência, eu conheço a idoneidade dela, então nós tivemos dentro do organograma, tudo acontecendo dentro do previsto. Então, nós estamos felizes de estar desenhando a placa. Agora, mais feliz de saber que todo esse movimento está alcançando as famílias que estão sendo capacitadas, qualificadas e dando a elas oportunidade de emprego, mas de um emprego de qualidade. E essas pessoas, quanto melhores formadas, melhores elas vão ter uma condição digna de levar o alimento para as suas casas. Qual o curso mais procurado pelo SESI ou pelo SENAI? Olha, pelos dados, nós temos quatro cursos técnicos em andamento. Todos eles foram preenchidos, quer dizer que todos eles ocuparam aquela, o nosso objetivo de atender. Agora, o eletrotécnico e eletromecânica, e eu percebi aqui dois alunos do Pronatec, que estão fazendo um TCC deles, onde fizeram um elevador. Então, eu percebi o nível da qualidade desses jovens e, com certeza, as indústrias daqui estão sendo muito bem abastecidas com essa mão de obra que está sendo bem qualificada. E a gente percebe que os alunos também têm esse interesse. Então, é uma relação de ganha-ganha. Agora, eu faço muita matéria a respeito, vou na agência do trabalhador, e lá a gente faz muitas matérias com o senhor Priori. Hoje, ainda, com tudo que o SESI, SENAI e outras empresas têm de formação, de profissionais, ainda nós estamos carentes de mão de obra qualificada. E as pessoas, tem muita gente que não se preocupa com isso. Ela se preocupa em procurar emprego. Ela não se preocupa em se qualificar. Pois é, isso é uma questão de uma educação básica, né? Que, infelizmente, nos últimos anos, não foi dada uma prioridade para a educação voltada ao trabalho. O que se preocupou muito é deixar o jovem, desculpa o termo, com a bunda no banco da escola e não estimular ele para o mercado de trabalho. Felizmente que esse movimento está melhorando no sentido de intensificar, de mostrar a importância do trabalho aos jovens. Agora, também nos preocupa que o Pronatec, que foi uma ação muito bem intensificada nos últimos três anos, e que, a partir de agora, com essa crise do próprio governo de fechar suas contas, eles estão reduzindo as vagas do Pronatec. Então, esse é um equívoco e a sociedade tem que fazer um trabalho de pressão sobre os parlamentares, especialmente os parlamentares do governo, os deputados federais e senadores, e por que não se manifestar ao Ministério da Educação, mandando e-mails, entrando no Facebook, entrando no Twitter, demonstrando que nós precisamos urgentemente melhorar e qualificar esses jovens. porque o nome de eles são jovens, como é que vai ser a nossa futura geração, como é que vão ser os filhos desses filhos. Então, nós precisamos intensificar, e por isso o papel de vocês, da imprensa, é fundamental, para a gente transmitir a importância que é a educação para esses jovens, sim. Meu presidente, eu vou te deixar à vontade de deixar aquele recado legal aí para a cidade de Moarama, e todos os municípios onde o programa, a nossa casa, chega, a TV Caioá chega. Então, eu vou te deixar bem à vontade, porque eu sei que, em muitos municípios desses, onde chega o programa, a nossa casa, nós temos o Senai, nós temos o SESI. Então, deixe o seu recado. Olha, eu quero agradecer a recepção que a gente teve, especialmente ao Poder Público Municipal, quando cedeu esse terreno, para que nós edificássemos essa bela escola, a comunidade que nos recebe de braços abertos, do reconhecimento que é o SESI e o Senai dentro da comunidade, agradecer à comunidade industrial, aos sindicatos, temos dois sindicatos aqui, estabelecidos nessa cidade, um voltado à madeira, outro à reparação de veículos, também aos deputados estaduais, especialmente, vou citar o Fernando Scanavac, porque ele é o presidente do sindicato, então, agradecer o apoio que ele nos deu, ao Osmar Serag, que, por sinal, está chegando nesse momento aqui, que é um grande parceiro do sistema indústria. Então, essa somatória de esforços, é como se fosse tijolos sendo colocados numa edificação, e ela alcança uma escola como essa. Então, todos estão de parabéns, parabéns à imprensa, você que nos cobre, aos demais veículos de comunicação aqui, e ficamos honrados e felizes de estar nesse ambiente do Senai, mas a gente destaca que nós temos um colégio SESI, que gera também conhecimento para esses jovens, e uma grande parte deles estão sendo orientados para fazer os cursos técnicos aqui no Senai. Então, parabéns a todos, e a gente espera que, quando essa crise passar, a gente já vai estar preparado para fazer que esse Brasil retome o seu crescimento. Que Deus abençoe essa terra, Deus abençoe essa edificação aqui. Muito obrigado. Nosso deputado, Fernandes Canavaca, que também, é claro, veio aqui prestigiar esse dia tão importante, né, para o SESI e o Senai. Você que é o grande parceiro, e que você também é um grande responsável por tudo que está acontecendo aqui hoje. Sim, eu acho que é mais uma grande obra para o desenvolvimento dessas cidades, dessa região. Quando você consegue o Senai, a instalação agora adequada, e já existia, mas muito acanhada. Eu acho que agora, com essa instalação, nós vamos ter o poder, fazer o desenvolvimento que todos nós queremos para a nossa cidade, para a nossa região. Que obra arrojada, hein, deputado? Com certeza, foram mais de 7 milhões de reais que foram gastos aqui em Umarama, o investimento da Federação das Indústrias do Paraná, através do Senai. E eu não tenho dúvida que é a grande obra que todos nós precisávamos para o desenvolvimento da nossa cidade e da nossa região. Qual o recado que o senhor deixa para toda a população de Umarama e região a respeito do SESI, Senai e da IEL? Eu acho que é aquilo que todos nós fazemos e queremos. Que quando você tem representatividade, e aqui junto com os demais presidentes de sindicatos comigo, nós conseguimos, através de uma eleição da FIEP, que o atual presidente assumisse o compromisso de que, se fosse eleito, estaria construindo essa unidade de Umarama. E é isso hoje que veio concretizar esta inauguração hoje do Senai Umarama, que vai fazer muito para o desenvolvimento de Umarama e da toda a região, do Noroeste do Paraná. Amém. Obrigada, deputado. Parabéns pelo seu trabalho, que sempre o senhor fazendo muitas coisas boas, a gente tem acompanhado o seu trabalho. Que Deus te abençoe grandemente. Eu que tenho que agradecer essa oportunidade de falar com você, falar com seus telespectadores, que realmente é uma grande obra e nós precisamos de mostrar o que está acontecendo na nossa cidade e na nossa região. Parabéns por estar aqui hoje, participando dessa grande inauguração do Senai Umarama. Também presente nesse dia tão importante para a nossa empresa FIEP, SESI, Senai e EL. Como é que está o senhor? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Correndo sempre. Para você ter uma ideia, eu estava às 7h30 em São Paulo. E agora às 11h estou aqui. Eu não poderia me furtar a me fazer presente. Até porque o presidente foi muito gentil comigo, Edson Campagnolo. Ele havia designado uma data para a inauguração. Verdade. E como eu não poderia estar presente, ele trocou a data. Aí eu não vir, seria uma deselegância. Enfim, Umarama não merece do seu representante isso. Ao contrário, esse meu esforço, ele realmente é em prol, de Umarama em prol desse segmento todo, do setor industrial, a FIEP, que é presidida por um cidadão que eu conheço há muitos anos, que é o Edson Campagnolo. Verdade. O senhor já conheceu o prédio. Você viu só que prédio lindo. Duplamente lindo. Até vou fazer referência, eu imagino que eu vá falar, exatamente sobre, de um lado, a estrutura toda, mas acima de tudo aquilo que eles veem enriquecer, Umarama. Hoje se fala muito na necessidade da qualificação das pessoas. Verdade. Nossos trabalhadores precisam estar melhor qualificados. Nós, com isso aqui, estamos trazendo para dentro de Umarama, para os Umaramenses, essa oportunidade. Eu falo o seguinte, deputado, agora não vai fazer curso, desqualificar quem não quer, né? Porque espaço tem e uma boa empresa. Olha, você chamou atenção e puxou o tapete desse pessoal. Quem hoje está em Umarama e não aproveita as oportunidades que tem, é porque não tem a dimensão do que significa o conhecimento. O maior patrimônio de um cidadão é o conhecimento. Hoje ele pode ter muita coisa, amanhã não tem nada, mas se ele tem conhecimento, ele pode se recuperar. E aqui está uma fonte de conhecimento, dada essa oportunidade que o sistema todo, o sistema das indústrias do Paraná e do Brasil, estão oferecendo a Umarama para que nós nos habilitemos na forma como realmente possamos ser muito mais produtivos. Deputado, eu sei que você está trabalhando muito, né? Lá em cima a coisa está pegando fogo. Aliás, todo dia tem um fogaré. O que o senhor tem para falar sobre isso, aproveitando esse espaço? Eu estou conduzindo, nesse momento, o processo de cassação do presidente Cunha, que está lá na minha comissão. Eu que sou presidente, evidentemente eu tenho correntes divergentes, qualquer coisa que você faça tem gente que critica, mas eu já estou bem blindado, com uma couraça para isso. Eu enfrentei a CPI do Mensalão, emparedei muita gente daqueles corruptos, então comandar isso para mim não tem dificuldade. Tem dificuldade para quem não sabe como nós nos comportamos. É verdade. Eu terei, com certeza, uma outra oportunidade melhor, que eu já falei que eu quero fazer a matéria com o senhor na sua casa, lá com a Tânia, beijo Tânia, e para a gente falar um pouquinho mais a respeito do assunto. Parabéns, você é um deputado que eu te admiro muito, já falei isso, sou tua fanzona. Obrigada por tudo, que Deus te abençoe, sucesso sempre. Amém. É que eu agradeço essa oportunidade, eu sei quanta gente assiste você, e é um mecanismo nosso, um instrumento, para que a gente possa chegar nas casas dos um moramenses, enfim, daqueles até onde a nossa televisão alcança. Um abraço, obrigado, e que Deus abençoe você também e o seu programa. Eu já estou com o Moacir Silva, prefeito de Moarama, ele também está aqui nesse momento tão importante do SESI Senai. Ele, como também no ramo de construção, ele pode falar bem melhor a respeito desse prédio lindo e arrojado. Bom dia, prefeito. Bom dia. Olha, para mim é uma alegria, até motivo de muita emoção nesse momento. Porque isso iniciou lá em 2011, quando nós pleiteamos junto ao SESI, para que finalmente fizesse o Moarama Escola de Mão de Obra Industrial, e o Edson Campagnolo, numa das suas caravanas da indústria, passou por o Moarama, e aqui assumiu o compromisso que iria sim fazer a escola. Nós, a toque de caixa, em dez dias no máximo, nós preparamos toda a documentação, conseguimos aprovar na Câmara e finalmente transferir, porque ele tinha um prazo para começar essa obra, transferir para o SESI. E o Moarama, que tanto lutou para ter em Moarama um belo parque industrial, mas não tinha mão de obra especializada, hoje iniciamos, em 2015 já, com quase 1.700 alunos formando na mão de obra industrial. Agora, em 2016, ao todo, serão mais de 6 mil alunos formados na área da industrialização. Então, agora sim, o Moarama finalmente fica pronta para esse grande salto industrial, porque nós até então não tínhamos matéria-prima suficiente e também não tínhamos mão de obra industrial. Agora o Moarama se prepara para esse grande salto, que é a industrialização de vários segmentos. E que o Moarama precise toda a região, né, prefeito? Pois é, com tantas universidades de Moarama, formando mão de obra especial, no lado empresarial, prestação de serviço comercial, faltava esse complemento, que é a indústria. Isso vai atender toda a região noroeste, né, ou seja, o Moarama e a região metropolitana. Então, um momento especial para toda a sociedade de Moarama. As pessoas não fazem ideia o quanto que foi investido só em maquinários aqui, porque é maquinários pesados, né? E aqui tem máquinas que custou um milhão, dois milhões, três milhões e muito mais. As pessoas não fazem ideia disso tudo. Talvez ainda a sociedade não se atentou para a importância dessa obra. Nós doamos mais de 12 mil metros quadrados, porque nós sabíamos que era uma obra muito importante. O investimento aqui, ao certo eu não sei, mas ultrapassa em muitos, os 10 milhões de reais, só por parte do Senai. Enfim, eu fico muito contente, porque finalmente nós vamos poder dar essa estrutura para atrair novas indústrias para o Moarama. Com o prefeito, atrair novas indústrias. Sem mão de obra especializada na área industrial, é quase impossível você trazer indústrias de fora. Agora, como eu falei, nós estamos prontos para receber muitas indústrias, porque mão de obra nós temos. Graças a Deus. Prefeito, que Deus te abençoe grandemente. Parabéns, o senhor ainda, na condição de prefeito, encerra seu mandato esse ano já, né? Mas também tem muito o que comemorar, né? Tem. Muito, o Moarama avançou muito. De agora também, até o final do ano, nós temos muitas obras ainda para serem entregues, obras importantes, que realmente marcam na história de Moarama. Estou muito feliz. Eu acho que toda a sociedade pode comemorar, porque é uma conquista, não minha somente, mas de toda a sociedade moramense, de todos os envolvidos, e que querem o bem de Moarama. Então, parabéns realmente a todos os moramenses. Só uma perguntinha. A Praça Miguel Rossafa será entregue? A Praça Arthur Thomas. Arthur Thomas, Arthur Thomas, desculpa. A previsão é para o mês de agosto, no mais tardar, na primeira quinzena de setembro. Linda a Praça, a Praça do Japão. Vai estar muito avançada também a rodoviária, o centro de eventos, e tem muita coisa pela frente. Tem muita coisa boa pela frente. Que bom, gente. Aí é uma boa notícia para todos nós. O Moramenses, né? Parabéns ao prefeito. Que Deus te abençoe grandemente. Sucesso. Obrigado. Parabéns para o Moarama, toda a sociedade. E olha, Moarama continua sendo aquela grande cidade, uma cidade promissora, que vai crescer muito mais do que nós estamos imaginando. Parabéns a todos. Parabéns para o Moarama, Parabéns para o Moarama,